Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colorad e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu vou dar uma dica de como achar uma autorizada Samsung para o seu aparelho Seu aparelho que está na garantia ou mesmo seu aparelho quebrou e você quer levar em alguma autorizada porque isso pode garantir um melhor conserto ou a garantia que vão colocar uma peça original no seu aparelho, etc, etc Eu vou ensinar a como achar uma autorizada da Samsung dependendo do seu aparelho Pra isso nós vamos entrar nesse site que eu vou deixar aqui embaixo aqui na descrição do vídeo, tá galera? Só clicar lá e já vem direto pra esse site Esse site da Samsung é muito bom, é o site oficial, tá galera? Ele mostra todas as autorizadas no raio de 5, 10, 25, 50 km específica do seu aparelho É muito bom esse site, a Samsung está de parabéns por fazer isso Bom, como que a gente vai fazer? A gente vai cair aqui no site Aqui a gente vai escolher qual aparelho a gente quer procurar autorizada que a gente quer arrumar Por exemplo, você comprou um celular, um Galaxy S7 ou comprou um J7, qualquer celular ou mesmo um tablet da Samsung Você vai ticar aqui, ó, celulares e tablets, certo? Aqui você vai colocar o seu CEP Eu vou chutar um CEP qualquer aqui de São Paulo Só pra mostrar Chutei um CEP aqui Agora a gente vai escolher aqui Dentro de um raio de 5 km, que são as mais próximas da sua casa Ele já mostrou aqui 3 assistências autorizadas que mexem com celulares ou tablets Aí se você baixar aqui, ó, você vai ver aqui o endereço, o telefone de todas elas Se você não gostou de nenhuma dessas Ou se você ligou Ah, muito importante Sempre ligue antes de ir Porque muitas vezes a assistência técnica pode ter fechado Pode não atender aquele aparelho que está falando que atende Sempre liga antes Porque mesmo aqui no site oficial da Samsung fala As informações nesta página estão sujeitas a alterações sem aviso prévio Entre em contato com o varejista, tá vendo? A própria Samsung dá esse conselho Liga antes de ir Pergunta se ele cuida do aparelho Se ele cobre garantia e etc, entendeu? Liga antes de ir Se você ligou nos 3 ou não gostou do endereço Ou não gostou de ir lá Ou sei lá porque você não quer ir Você pode aumentar aqui o raio, tá vendo? De 10 km Agora já tem mais 6 assistências Você liga antes Ah, não gostei Mesmo assim Beleza Você pega um raio de 25 km Agora tem 11 assistências, tá vendo? E por aí vai Se fosse uma televisão Você desmarcava aqui Colocava a televisão Olha, ele é maior Tá vendo? Para a televisão já tem 15 assistências técnicas, tá vendo? Autorizadas que mexem com TV E por aí vai Certo? Só quis deixar essa dica aqui Porque eu vejo que muita gente tem dificuldade Em achar autorizadas da Samsung Eu mesmo trabalho numa assistência técnica E todo mundo me liga perguntando Se a gente é assistência técnica autorizada A gente não é Então eu vejo que as pessoas têm dificuldade E com esse vídeo eu quero ajudar as pessoas A poderem encontrar Suas autorizadas respectivas Certo? Se gostaram da dica Se gostaram do vídeo Por favor, deixem um joinha Deixem um like Vocês me ajudam muito Se são novos aqui E querem se inscrever no canal Vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera Valeu Muito obrigado E até mais Tchau 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 Tchau